O que é Jesus? Exato, o tácito e o suetônio está no final do primeiro século, final do primeiro século, Flávio José está na segunda metade do primeiro século, é... você tem o... Quando dizem que Jesus nasceu no ano 1 e morreu no ano 33... Foi cristicado, né? Existiam em Roma, eles já sejam, naquelas províncias de Roma, muitos escritores concentrados em Roma, que nas províncias todos eram analfabetos, ninguém sabia nada. Nas províncias que dizem que Jesus passou, tinha uma escola. Então, as pessoas mais cultas, mais inteligentes, com mais necessidade de progresso, vinham para Roma. E lá, sempre passavam muitos escritores, certo? E há uns meios escritores, um grupo, que viveu adulto como adulto, na mesma época, que dizem que Jesus Cristo existiu e viveu. Olha, é impossível que um escritor interessado em todas as coisas que estão a sua volta, não tivesse observado, pelo boato, pelo menos, que o Filho de Deus havia nascido e estava fazendo milagres, certo? Depois, morreu, foi crucificado, assim, de uma forma covarde, e depois ressuscitou de três dias. Não é possível que escritores da época não tivessem conhecimento disso e não tivessem colocado no papel.